Veja nesta edição, novas regras para financiamento habitacional já estão em vigor. Operação Verão dos Órgãos de Segurança do Pará começa hoje. Dicas importantes para tirar férias tranquilas. A previsão do tempo para o final de semana. Feirantes comemoram o Dia de São Pedro. Os cuidados necessários na hora de comprar alimentos nas ruas. Exposição de gravuras comemora 30 anos da Elf Galeria em Belém. E o bate-papo musical com a cantora lírica paraense Aliane Souza. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 29 de junho, já está no ar. Para quem está interessado em financiar o imóvel, Nazaré Notícias de hoje traz informações importantes. Já estão em vigor as novas regras da Caixa Econômica Federal. Confira os detalhes na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Pelo novo modelo, os mutuários terão mais 5 anos para quitar os empréstimos. A Caixa Econômica Federal ampliou o prazo do crédito de 30 para 35 anos. Além disso, a taxa de juros baixou, facilitando o financiamento. Diminuiu os juros para os financiamentos habitacionais, para todas as faixas. E, em alguns casos, alguns financiamentos hoje podem ir em até 35 anos. Os financiamentos máximos eram em 30. E agora ampliou o prazo para 35 anos. Esses são benefícios que faz com que a população sinta no bolso, através do valor da prestação, da diminuição dos juros e do aumento do prazo. A Caixa reduziu as taxas de juros para imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. As taxas caíram de 9 para 8,85% ao ano. Para os imóveis fora do SFH, os juros passaram de 10 para 9,9% ao ano. Quem pega financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que são as taxas de juros menores, Você tem uma outra taxa de juros para quem já tem uma casa e vai comprar a segunda casa, segundo apartamento, segundo imóvel, que já é outra taxa de juros. Você tem uma taxa diferenciada para quem vai adquirir um imóvel comercial também, que a Caixa também financia. Então, são várias taxas de juros diferenciadas. Agora, em todas elas, para todos esses produtos que a Caixa tem, houve diminuição da taxa de juros. Para quem ficou interessado em financiar um imóvel, o gerente regional de habitação da Caixa Econômica explica o passo a passo. Certidão do cartório, atualizada para dizer que o imóvel é legal, está tudo realmente bom. Se estiver tudo ok, aí vai numa agência da Caixa, ou nos correspondentes imobiliários da Caixa, que tem vários imobiliários que são correspondentes, que elas fazem esse serviço para a Caixa, ela vai dizer para a pessoa qual a documentação que ela tem. Então, tem que levar sempre o contra-cheque, a identidade, o CPF e o comprovante de residência. Sempre a renda, no caso do contra-cheque e o imposto de renda, da família. Ou seja, se é casado, sempre marido e mulher. Se quiser juntar renda, pode juntar renda com o filho, com a filha, com a irmã, pode juntar renda da família, do sogro, da sogra, mãe, pai, para que consiga chegar no valor necessário para obter o financiamento. Termina hoje o prazo para saque do abono salarial. Quem tem direito deve procurar uma agência da Caixa para receber o valor de um salário mínimo. Estão aptos a receber o abono salarial os que trabalharam com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias no ano anterior ao exercício e tenham recebido, em média, até dois salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos. A Operação Verão dos Órgãos de Segurança no Pará começa hoje e segue até o dia 1º de agosto. Em entrevista coletiva, as instituições que trabalham com a segurança no Estado garantiram um reforço no policiamento dos balneários do Pará durante o mês de julho. Um total de 79 localidades no Estado do Pará terão policiamento reforçado neste mês de julho. Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública, Guarda Municipal de Belém, DETRAN e as Prefeituras Municipais participam da Operação Verão 2012. 79 municípios onde vai ter reforço, mas nós tivemos uma preocupação maior, um efetivo maior para aqueles balneários onde tem um deslocamento maior de pessoas. O Corpo de Bombeiros vai atuar com 896 profissionais. Distribuindo pulseira para os pais, isso com o objetivo de reduzir drasticamente a quantidade de ocorrência que teve em 2011. Em 2011 teve aproximadamente 450 crianças perdidas. A segurança das embarcações será por conta da Marinha. Já nas estradas, principalmente aos finais de semana, o trabalho será intensificado. Serão utilizados 110 etilômetros durante as fiscalizações. Na estrada de Salinas haverá um equipamento educativo que possibilitará a simulação de uma capotagem. A ação quer sensibilizar os condutores. Naquele trevo ali de Salinas, a educação vai estar lá, a educação do DETRAN, para a população que quiser, ele vai verificar, vai ter a sensação, vai simular uma capotagem, para evitar que isso previne alguma coisa que a gente espera que não ocorra. E o PROCON Pará também vai promover uma série de fiscalizações nos municípios que são considerados os principais destinos dos paraenses durante as férias. As ações começam na próxima segunda-feira e inspecionarão estabelecimentos comerciais dos municípios de Bragança, Marapani, Salinópolis, Santarém e Soury. A programação contará com a parceria da Vigilância Sanitária Local. As ações são direcionadas principalmente aos bancos, açougues e supermercados. Todo consumidor pode efetuar denúncia ou reclamação pelo número 151. E com o mês de julho chegando, o cuidado na hora de viajar deve ser redobrado. Para tirar férias tranquilas, é necessário planejar. O PROCON dá algumas dicas importantes para o consumidor. Hora de descansar, curtir a família, os amigos, são as férias. Mas o que parece um momento de tranquilidade pode se tornar um transtorno em algumas situações. O que mais acontece é a questão da informação de preço, principalmente da hospedagem. Valor de diário ou valor do pacote. Quando você fizer uma reserva, você consumidor, você tem que ter em mente aquilo que você está adquirindo. Você tem que saber qual é a configuração do hotel, se aquele hotel se adequa às suas necessidades, aos seus desejos e ter a informação de preço. E isso é o fundamental. Outra situação também comum neste período de férias é com relação à gratuidade dos idosos. Por lei, 10% dos assentos devem ser reservados a gratuidade. E se essas vagas acabarem, cabe a empresa informar ao idoso e ele decidir se compra outra passagem ou se espera outro transporte. Mas para evitar qualquer transtorno, é necessário informação. O principal cuidado do consumidor é o planejamento. Ele tem que planejar a sua ação, a sua viagem com antecedência, para que ele não tenha transtornos nem aborrecimentos. A primeira dica a se dar é com relação à compra das passagens. As passagens devem ser compradas com antecedência e, no caso de um atraso ou de um cancelamento da viagem, avisar a empresa com uma antecedência mínima de 12 horas, pelo menos. O planejamento financeiro é essencial na hora de viajar. Conhecer os preços do que se vai consumir evita grandes dores de cabeça e é um direito do consumidor. O consumidor tem direito à informação de preço de qualquer produto ou qualquer serviço que ele queira usar. Por exemplo, um restaurante tem o dever de informar, através de um cardápio exposto na entrada do seu estabelecimento, os preços de suas refeições, de seus pratos. Para os atrasos e os cancelamentos da viagem, existe uma legislação que ampara o consumidor. Na questão de um atraso ou um cancelamento de uma viagem de ônibus, o bilhete de passagem é válido por um ano. A empresa remarca o bilhete para uma data, dentro desse período de um ano, que o consumidor vai precisar ou queira viajar. Com relação de viagens aéreas, se houver atraso de uma hora no voo, a empresa é obrigada a fornecer meios de comunicação. Um telefone, acesso à internet, qualquer tipo de meio de comunicação para o consumidor. A partir de duas horas, além dos meios de comunicação, alimentação. E a partir de um atraso de quatro horas, a empresa aérea já tem o dever de fornecer hospedagem para o consumidor. Terminou-se em solução a reunião entre índios que ocupam o canteiro da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará, e os representantes da Norte Energia, consórcio responsável pela obra. Os índios permanecem no local e uma nova reunião foi marcada para o dia 9 de julho. Ontem, diversas entidades promoveram um ato público em Belém contra a política de desenvolvimento do governo federal e a ameaça de prisão de militantes que participaram de protestos contra a barragem. A Polícia Civil do Pará pediu à Justiça a prisão preventiva de 11 acusados de atos de desordem no canteiro de obras. Sete deles prestam depoimento na delegacia de Altamira. Os índios que invadiram a barragem pedem o cumprimento imediato das promessas feitas pelo governo e pelo empreendimento, que ainda não foram cumpridas. E agora você confere a previsão do tempo nas cidades da Amazônia para este final de semana. Em Belém, o sol aparece entre nuvens, com pancadas de chuva isolada, temperatura máxima de 33 graus e mínima de 21. Na capital do Acre, o tempo ficará parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. A máxima é de 31 e a mínima é de 20 graus. E em Porto Velho, o fim de semana será de sol intenso. Alerta para uma névoa seca neste domingo. A máxima chega a 34 graus. Os Correios vão ampliar seu quadro de pessoal em cerca de 10 mil novas vagas. A empresa poderá contratar os aprovados do atual concurso que estão em cadastro de reserva para os cargos e localidades em que haja necessidade. Para atender outros locais e cargos que não têm cadastro disponível, os Correios realizarão um novo concurso no segundo semestre deste ano. A ampliação foi autorizada pelo Ministério do Planejamento. A maioria das vagas aprovadas se destina para a área operacional da empresa. Os Correios contam atualmente com 115 mil empregados, sendo 57 mil carteiros. Você acompanha ainda nesta edição, Feirantes comemoram o Dia de São Pedro. Os cuidados necessários na hora de comprar alimentos nas ruas. E a exposição Gravuras comemora 30 anos da Elf Galeria em Belém. E o bate-papo musical com a cantora lírica paraense Aliane Souza. A igreja celebra hoje em todo o mundo a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. No Vaticano, o Papa Bento XVI presidiu nesta manhã uma missa solene na Basílica de São Pedro, onde impôs o palio sagrado a 44 arcebispos metropolitanos nomeados nos últimos 12 meses. O palio é uma insígnia litúrgica que demonstra a estreita união e fidelidade dos arcebispos ao Papa. Sucessor de Pedro. Dos 44 arcebispos que receberam o palio nesta manhã, sete são brasileiros. Entre eles, Dom Esmeraldo Barreto de Farias de Porto Velho, em Rondônia, e Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, arcebispo de Teresina, no Piauí. E os mercados de Belém também estão em festa para homenagear São Pedro. No bairro da Pedreira, os feirantes comemoraram este dia. Na feira, o momento foi de devoção. A homenagem a São Pedro já é tradição no mercado da Pedreira, em Belém. Feirantes e consumidores se reúnem para celebrar o Dia do Padroeiro. Este ano, a festa foi marcada pela celebração da palavra presidida pelo diácono Ademir Silva. É uma festa muito linda, realmente maravilhosa, que a cada ano vem aumentando o número de participantes. E é um momento que todos têm de agradecer a São Pedro como padroeiro, como protetor, e também de vivenciarmos o exemplo que ele nos deu. O exemplo de fé de Fortaleza, ele que foi a pedra, foi e é a pedra fundamental na nossa igreja, hoje representado por Bento XVI. Que São Pedro traga esse mercado, muito progresso, muita fé, mas que acima de tudo, todos nós possamos, mais do que reverenciá-lo, mais do que venerá-lo, seguir o seu exemplo. Exemplo de fé, de firmeza e de testemunho de Cristo. A devoção por São Pedro conquista devotos por sua história. Pescador, um homem de origem humilde, foi apóstolo de Cristo e depois encarregado de fundar a Igreja Católica, tendo sido o primeiro Papa. Para homenagear o santo, os feirantes da pedreira organizam esta celebração. Para nós é tudo, né? É tudo na vida, né? Porque há muitos anos nós temos essas festas aqui, e vai ser para sempre, se Deus quiser. A devoção a São Pedro encerra os festejos juninos. E o Papa Bento XVI reconheceu um milagre de Niaxica. A mineira de São João del Rei, breve poderá ser proclamada beata. Ontem, durante um encontro com o prefeito da Congregação da Causa dos Santos, Cardeal Ângelo Amato, o Papa autorizou a promulgação de 18 decretos. Além do reconhecimento do milagre de Niaxica, o sacerdote italiano Pino Pulisi também será declarado beato. Ele foi morto pela máfia em setembro de 1993, por causa do seu trabalho social e evangélico em Palermo, no sul da Itália. Aumenta cada vez mais a venda de comidas e lanches nas ruas de Belém, um fato que preocupa os profissionais da área de saúde. Para o consumidor, todo cuidado é pouco quando falamos de saúde e higiene. Coloridas e de aparência irresistível, as tradicionais comidas vendidas nas ruas merecem uma atenção especial, principalmente quando o assunto é saúde. Ah, o local assiado, do jeito que está aqui, para a gente não... entendeu? Todos os sentidos. Mas esta preocupação não está no cardápio de maioria dos consumidores desse tipo de alimento. Fatores como falta de tempo e compromisso acabam fazendo as pessoas esquecerem desta observação. Para os especialistas em saúde, um detalhe que não pode passar despercebido. A rua é muito suscetível à contaminação. Então, os riscos que elas podem causar, que esses alimentos podem causar para o consumidor, são diarreia, uma indisposição, dor de cabeça, náuseas, uma intoxicação alimentar. Em quase todas as esquinas de Belém, é possível achar uma venda de comida ou lanche. No centro comercial, eles estão em grande número e a clientela é certa. Mas na hora de comprar os alimentos, uma dica. Verificar se esse alimento está conservado, ele está fechado, se o manipulador está usando algum tipo de equipamento que possa se proteger. Dessa forma, a gente consegue verificar, dar uma observação se esse alimento é conservado, pode correr risco ou não. As vendas de comidas nas ruas começam cedo, desde o horário do café da manhã até o jantar. Aqui na esquina da Avenida Nazaré, com a Generalismo, existem cerca de cinco barracas de vendas de comidas típicas. Algumas com mais de 40 anos funcionando. Para que elas continuassem comercializando o alimento, elas tiveram que se adequar às normas de higiene cobradas pela Anvisa. Higiene são com as cuias, esterilizadas, sempre. Uma para cada cliente, onde não haveria mais lavagem, descartável, talher e prato. Dá suporte para que os clientes não venham e se queimarem ou aconteçam algum tipo de acidente. Regiane Pereira trabalha nesta barraca de comidas típicas há muito tempo. Todas nós temos uma cozinha, que é justamente só para fazer o preparo desse material, com alimento selecionado, com cozinheiro e tudo mais, lá em casa. É com toca, entendeu? Água filtrada, que a gente tem um filtro próprio para fazer esse material todo, entendeu? Porque tu sabe, trabalhar com alimento em meio de rua é uma coisa complicada. Então, como a gente tem em média, atende vários clientes, em torno de 200 a 250 pessoas, então a gente tem que ter todo um cuidado com cada cliente que vem na nossa banca. As boas práticas mais simples é lavar a gente mão, né? Nossas mãos tem muitas bactérias, então vai ao banheiro, lavar a mão, tocar em qualquer lugar, algum alimento, lavar a mão. O manipulador, usar os equipamentos como toca, como luva, máscara. Às vezes eles estão manipulando, estão conversando com alguém, e ali a gente está sabendo que está saindo bastante saliva, né? Isso pode contaminar o alimento e, sucessivamente, o consumidor. 5.790.989 estudantes são esperados para fazerem as provas do Enem 2012, marcadas para os dias 3 e 4 de novembro. Este é o número exato de candidatos que confirmaram sua inscrição com pagamento da taxa. É um recorde no número de inscritos desde a criação da prova em 1999. Do total de inscritos, 4 milhões ficaram isentos do pagamento porque são alunos de escolas públicas ou porque pertencem a famílias de baixa renda. O número de candidatos pagantes do Enem de 2012 é um pouco mais de 1 milhão e 700 mil. A partir da próxima segunda-feira, dia 2 de julho, a Elf Galeria recebe a exposição de gravuras de Carlos Araújo, que chega a Belém, apresentando as litografias da série de citações bíblicas e outras gravuras. Na exposição de gravuras de Carlos Araújo, constam 15 litografias impressas à mão da série de citações bíblicas, das quais 10 são impressas em setim e mais três litografias da série Os Cavaleiros do Apocalipse, impressas em papel archê de algodão puro. A obra do paulistano evidencia um perfeito domínio da técnica aliada ao talento que demonstra desde criança. Trazer este nome, tão reconhecido fora do país, para o público de Belém poder assistir. É uma exposição de nível, uma exposição totalmente diferente do que se costuma ver, sobretudo quem trabalha com arte sacra. Então, para nós, trazer o Carlos Araújo para Belém é uma honra muito grande. A exposição faz parte das comemorações dos 30 anos de funcionamento da Elf Galeria, Um detalhe importante na vida de Carlos Araújo é que ele é considerado o primeiro artista brasileiro a expor no Vaticano. Isso porque, em 1980, o painel Anunciação, pintado pelo artista, foi enviado pelo governo brasileiro ao Papa João Paulo II. A obra está exposta até hoje no Museu do Vaticano. O artista iniciou, há duas décadas, um projeto ousado, pintar 900 telas retratando passagens bíblicas. Os quadros foram reproduzidos em livro, junto com uma versão ecumênica do texto sagrado, resultando na Bíblia Citações, uma edição de 685 páginas que mede 50 cm por 30 e pesa 7 kg. A exposição é aberta ao público, a galeria funciona de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta-feira, pela manhã e de tarde até 19 horas, começando às 10 da manhã. E aos sábados, normalmente, de 10 às 14 horas. Pintor, desenhista, escultor e litógrafo, o paulistão é conhecido por fazer obras trancenetais e etéreas. No abstracionismo de seus trabalhos, surge pinceladas dos mestres renascentistas, em especial de Michelangelo, por quem o artista plástico sente-se influenciado. Na pintura, ele usa o esfumato, que é uma técnica que os renascentistas utilizavam para dar essa ideia espiritual e de volume misturado com a figura, que dá essa noção de leveza também na imagem. Carlos Araújo já tem resposta formulada quando perguntam sobre sua obra. Meus talentos, ofícios e habilidades físicas e intelectuais são legados divinos. Nos são dados por Deus. Um dia retornamos ao pó. O homem tem o poder de transmitir a palavra, de anunciar o todo, o uno, o eterno. Você acompanha agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Comemorando 35 anos de fundação, a Galeria Teodoro Braga apresenta uma exposição em homenagem ao artista. A mostra fica aberta ao público no subsolo do Centur, até o dia 27 de julho, de 9 da manhã, às 5 horas da tarde. A entrada é franca. O Cinema Olímpia apresenta neste final de semana os filmes Luzes da Ribalta, Um Rei em Nova Iorque e Chaplin, sempre às 6h30 da noite com a entrada franca. A cantora Joelma Claus apresenta neste sábado as músicas do seu novo CD e clássicos do pop. A partir das 8 horas da noite, na Estação das Docas, a entrada é franca. Ela é jovem, talentosa e pode representar o Pará em grandes óperas no mundo inteiro. Estamos falando da cantora lírica belemense Aliane Souza. Com apenas 23 anos, ela vem chamando a atenção dos artistas de renome. O nosso bate-papo musical de hoje é com ela. A Aliane Souza começou os estudos cedo na música lírica e já despontou na música lírica brasileira. Ela é a nossa grande convidada no bate-papo especial desta semana. Aliane, seja muito bem-vinda no bate-papo. Como foi para você entrar no mundo da música lírica? Eu comecei muito cedo. Quando eu tinha uns 3 anos de idade, eu já tentava impostar a voz para fazer a voz lírica. Mas foi com 16 anos, 17, que eu entrei no Madrigal da UEPA com o professor Milton Montes. Antes eu fazia canto popular, mas nunca foi realmente a minha vocação. Bom, a gente sabe que você ganhou uma bolsa de estudo. Para Portugal, o que é que falta para concluir essa parte da sua vida? Falta apoio por parte do governo, das pessoas que queiram me ajudar. Porque é complicado, é muito caro, é um custo de vida muito caro na Europa. E como foi para ganhar essa bolsa? Eu participei do Salva Lírico 3, que é um concurso de canto que é em Salvador. Aí a apresentação eram cinco dias de apresentações, cada um dia com uma música diferente, com idiomas diferentes, que era espanhol, alemão, português, francês e uma área de ópera. A Aliane ganhou uma bolsa de estudos em Portugal. Inclusive, vão ver a expectativa de aparecer alguém para ajudá-la. Olha, nós vamos fazer o pedido também aqui para a Secretaria de Cultura. Eu já pensei em chegar até a Secretaria de Educação, não sei até que ponto a gente conseguiria, porque a gente sabe que as nossas verbas não são direcionadas para isso. Então, eu não sei se nós encontraríamos meios legais de fazer com que as secretarias e as instituições governamentais investissem, mas nós vamos atrás. Obrigado pelas suas informações. Bom, Aliane, em nome de toda a equipe do Nazaré Notícias, a gente espera realmente que você consiga chegar no seu objetivo, realizar o seu sonho, que é se apresentar em todo o Brasil e também, principalmente fora do Brasil. A gente encerra o Nazaré Notícias de hoje com mais uma música lírica da Aliane Souza. E para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Música 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 Ai, quando o lopo é de obra, sempre, sempre de coisa, qual é de lei e da minha?